Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Guia da Terra-média, falarei sobre a terra mais a oeste da Terra-média, a qual os Elfos depois deram o nome de Beleriand. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros lugares da Terra-média. Os links estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser Troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. E não se esqueça de deixar o seu gostei, que isso me ajuda muito. Beleriand foi a região da antiga costa noroeste da Terra-média durante a Primeira Era. Originalmente o nome pertencia apenas à área ao redor da Baía de Balar. Afirma-se que o significado do nome Beleriand era o país de Balar, e que teria designado inicialmente as terras em volta das fozes do Sirion, que davam para a ilha de Balar. Mais tarde o nome ampliou seu uso para incluir toda a antiga costa do noroeste da Terra-média. A maior parte da história registrada da Primeira Era passou-se nas terras a oeste da Zered Luin, ou seja, Beleriand. Basicamente são as terras dessa região, da Zered Luin, as Montanhas Azuis, para a oeste. Mais ou menos como essa sobreposição do mapa da Terra-média à direita, na época da Guerra do Anel, e à esquerda estaria Beleriand e as terras ao norte. Essas terras geralmente são chamadas de Beleriand mais as terras ao norte, como sugerido no mapa contido no Silmarillion. Mas muitos chamam toda aquela terra só de Beleriand, mas podem ser divididas em quatro regiões. As terras setentrionais de Morgoth, as terras altas centrais, que são Riflun, Dorthonion e Lóflan, Beleriand e a Zered Luin, as Montanhas Azuis. Nevrast também era associada às terras altas, mas sua menor elevação e clima mais quente permitiam que às vezes fosse considerada junto com Beleriand. A maior parte organizada e condensada dos acontecimentos em Beleriand estão registrados no Silmarillion e também nos três grandes contos já disponíveis em português, Beren Lúthien, os filhos de Húrin e a queda de Gondolin, onde temos as histórias dos personagens mais famosos do Legendário. Além de Beren Lúthien, Turinturambar, Fingol Capagris, Tuor, Turgon e Finrod Felagund, temos muitos reis élficos, homens e anãos de renome e muitos outros personagens e histórias. Também tem material nos Contos Inacabados e muito material nos 12 volumes da História da Terra-média, que em breve teremos nossa edição brasileira. Também temos em Beleriand muitos lugares marcantes, como Menegrof, as Mil Cavernas, Nargothrond, de Finrod Felagund, bem como a famosa Gondolin, mais ao norte, e outros lugares, outros reinos que já vou falar. Aprofundando um pouco mais na geografia, Beleriand tinha uma longa costa oeste com Belégaer, o Grande Mar, incluindo a Baía de Balar, no sudoeste. As Ered Luin, as Montanhas Azuis, formaram a fronteira oriental de Beleriand, separando-a de Eriador, onde fica o nosso querido condado. Ao sul, Beleriand estava limitada pelo Grande Golfo, e ao norte de Beleriand, como falei anteriormente, estavam as regiões montanhosas de Hiflum, Dorthonion e Loughlin. O rio Sirion, o principal rio de Beleriand, indo de norte a sul, dividiu-a em Beleriand Oeste e Beleriand Leste. E cruzando-a de leste a oeste, havia uma série de colinas e uma queda repentina de altitude, conhecida como Andram, a Longa Muralha. E o rio Sirion afundava no solo nas quedas do Sirion, e ressurgia abaixo de Andram, nos portões do Sirion. A leste da Longa Muralha ficava o rio Gellion, e seus seis tributários que saíam da Zered Luin. Askar, Thalus, Legolin, Brithor, Duilwen e Adorant. E entre o Gellion e a Zered Luin, estava o país longínquo e verdejante de Ossiriand, a terra dos sete rios. Fora esses rios que eu citei, existiam diversos outros rios menores em Beleriand. Vou separar um vídeo só para falar desses rios de Beleriand. Já sobre os reinos, haviam muitos reinos em Beleriand, principalmente os reinos élficos. No Silmarillion, temos até um mapa com a divisão dos reinos dos Noldor e dos Sindar. No Atlas da Terra-Média, também temos um mapa com a divisão dos reinos, como os reinos de Thingol e Melian, de Turgon, Kirdan, Thingolfin e seus filhos, os filhos de Finarfin, os filhos de Feanor, e até dos Nalgrim, que é o nome dos anãos em Sindarin. Beleriand foi palco de muitas batalhas. Foram cinco batalhas importantes e a sexta batalha destruiu Beleriand e as terras ao norte. A grande batalha, a Guerra da Ira. A Primeira Era terminou em 587 com a Grande Batalha, em que a hoste de Valinor rompeu Thangorodrim e derrotou Morgoth. Beleriand foi destroçada e submergida no mar por causa dessa grande batalha, de modo que apenas uma pequena parte do leste de Beleriand permaneceu e era conhecida como Lindon, onde ficavam a Zered Luin, as Montanhas Azuis. Pois tão grande foi a fúria daqueles adversários, que as regiões do norte e do mundo ocidental foram rasgadas em pedaços. E o mar entrou rugindo por muitos abismos, e houve confusão e grande ruído. E rios pereceram ou acharam novos leitos, e os vales foram soerguidos, e os montes desabaram, e o sírio não mais existia. Além de partes da Zered Luin e Lindon, que fazia parte de Ossiriand, cumprindo uma profecia de um vidente harpista de Brethel, chamado Glyrwin, os túmulos de Turin Turambar e Morwen sobreviveram como a ilha de Tol Morwen. Da mesma forma, parte de Dorthonion, o planalto de Taur-no-Fuin, se tornou a ilha de Tol-Fuin, e a colina de Himmering se tornou a ilha de Himmeling. Todas essas juntas são chamadas de ilhas ocidentais. O estudioso e tradutor de Tolkien aqui no Brasil, Ronald Kirmese, também propôs sua própria reconstrução de mapas em 1989, alinhando a ilha de Himmeling com a colina de Himmering. Kirmese também identificou Dolmed no mapa inicial de Beleriand como o mesmo que uma montanha no mapa de Contos Inacabados e também do Senhor dos Anéis, provando que Dolmed ainda existia na Terceira Era. Além dessa citação em seu livro Explicando Tolkien, ele também tem um estudo mais detalhado sobre isso e me enviou, contribuindo assim com essa parte do vídeo. Talvez ele foi o primeiro a descobrir que Dolmed sobreviveu à destruição de Beleriand no final da Primeira Era. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Visite a loja do Bolseiro e aproveite que ainda está com frete grátis para todo o Brasil. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre Beleriand, seus reinos, seus povos, compre Ocilmarillion, que está disponível em estoque e ganhe também um marcador do Bolseiro. Também temos disponível em estoque os Filhos de Húrin, que também acompanha o marcador oficial do livro. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram, os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 E aí